O motociclismo off-road no Brasil é recente, mas na Europa, lá por volta de 1900, os ingleses já se aventuravam pelos campos sobre duas rodas por pura diversão. Em 1911, foi disputada a primeira grande prova trial com obstáculos e com seis dias de duração. Foi a Scottish Six Days Trial, que acontece até hoje na Escócia. Em 1913, surgiu a English Six Days Trial, que então estava traçado o caminho para o Enduro. Mas o Enduro de regularidade é uma variante que surgiu no Brasil na década de 80. Percorrer as trilhas no Brasil ganhou tanta popularidade que é aqui o maior encontro de trilheiros do mundo, o Banana Lama, que este ano reuniu 4.181 pilotos. Pilotos importantes de todo o mundo vêm competir no Brasil, em provas como o Rally dos Sertões e o Independência. Aqui no Paraná, as provas de Enduro Fim e Enduro de regularidade cresceram muito e hoje batem recordes de inscritos e cada vez mais oferecem estrutura e bons percursos. E olha que organizar uma prova de Enduro não é tarefa simples. Um Enduro dessa envergadura, com distância dessas, com um monte de trilha, a maior parte do trajeto é em trilha. Demanda muita organização, muita gente envolvida em limpeza. É portão que tem que ficar aberto, porque são propriedades que tem que ficar lá com a porteira aberta três ou quatro horas. Então, eles estão de parabéns, porque eu também sou organizador lá no Rio Grande do Sul de provas de Enduro e dá um trabalhão. E para fazer uma prova dessas, eu sei bem que eles devem ter trabalhado e muito. Então, de parabéns. A equipe do Enduro das Cachoeiras, em torno de 30 pessoas, que se dedicam todo ano. Então, termina essa prova aqui de 2013, logo no mês de abril, maio, já começam a trabalhar para a prova de 2014. Então, não é de uma hora para a outra. Pelo contrário, as trilhas já são pensadas muito tempo antes. E se você pensa que o trabalho de organizar um Enduro se restringe a determinar as trilhas do percurso, não imagina o que é a parte mais burocrática de tudo isso. A gente já está trabalhando há uns quatro meses para levantar as trilhas, fazer média e tudo isso. E a questão burocrática, muita gente não vê, mas, cara, isso é trabalhoso. Você tem que levar o ofício para a polícia, para a bombeiro, para a prefeitura, para a saúde. É uma infinidade. Várias polícias federais, estaduais, militares. Então, a parte por trás da prova é muito trabalhosa. E a gente vem também, alguns trabalhando nesse campo, também já há dois, três meses atrás. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu. Enquanto no Enduro de regularidade os pilotos chegam a percorrer mais de 300 quilômetros de trilhas em dois dias, no Enduro Fim, a organização fica um pouco mais fácil, já que a principal característica é o percurso formado por vários pequenos circuitos, chamados de especiais. A regularidade é uma prova que você tem que procurar o caminho e andar no tempo certo. E o Enduro Fim, não. O Enduro Fim já você vai para acelerar mesmo. O trajeto é marcado, não tem perigo de se perder em nada. A gente fez uma prova de 17 quilômetros com cinco especiais. Os pilotos dão primeiro uma volta completa de reconhecimento, não valendo nada, não pontua. Só que o piloto é obrigado a dar a volta completa, senão ele perde pontuação. Ele pode até ficar desclassificado. São cinco voltas em total para algumas categorias e quatro para outras, dependendo da categoria. As especiais estão distribuídas em forma estratégica para que os pilotos façam duas especiais, descansem um pouquinho, façam mais três especiais, descansem um pouquinho e der tempo até de consertar as motos. E o que chama a atenção nestes esportes, além da coragem dos pilotos, além da tecnologia dos equipamentos ou das cenas incríveis de superação dos limites, em trilhas ou nas pistas, é o companheirismo entre os atletas. Talvez por ser um esporte de risco, as atitudes de camaradagem e as relações de amizade são muito comuns por aqui. As amizades que vão se formando durante os anos, porque nós temos pessoas aqui que já de 1985 já participam. Então, além das motos, já se criou outros laços que vão perdurando durante a vida do motociclista. Nós temos aqui pessoas, beirando os 60 anos, ainda andando em moto, o que é de ficar assim num dia que nem hoje, que foi de muito barro, lama, descidas, subidas complicadas. Esse povo ali está de parabéns, inclusive uma mulher andando hoje. A turma paranaense é bastante unida. A gente tem uma amizade muito grande porque as provas regionais são bem frequentadas, a gente vê aí 150, 180 pilotos, então a gente acaba fazendo muito amigo. Existe uma união aqui no Paraná, sabe? A gente faz muita trilha, começa normalmente na trilha, depois vai para a pista, para as competições. Quando eu comecei a fazer o cross country, na verdade, o cross country não possuía a organização da Federação Paranaense como possui hoje. Então, praticamente toda a turma que hoje está andando, que começou comigo, a gente era amigo daquela época, começou nesse tipo de Copa. O que está acontecendo também com o Endurufim. Quando a gente começou a fazer Endurufim, eram poucas provas por ano, a gente estava começando ainda com provas de um padrão diferente do que realmente está acontecendo hoje, do que é o Endurufim. E hoje isso evoluiu muito, a gente tem muita gente para comparecer nas provas, temos um campeonato com sete etapas, então tudo isso está apoiando bastante. E com toda essa paixão pela aventura off-road, o esporte cresce aqui no Paraná. Nossos pilotos atraíram as atenções e estão se destacando no Campeonato Brasileiro. Emerson Lott está na liderança da categoria Master, a principal categoria do Enduro de regularidade. Thiago Kutlaves também lidera na categoria Senior. Na Over 40, quem se destaca é Claudio Thelmar Riert. No Enduro das Cachoeiras, na região de União da Vitória, o Sporttime registrou em detalhes as alegrias e as dificuldades que podem surgir para estes campeões nas trilhas. É preciso muito treino e raciocínio rápido na superação dos obstáculos. Já no começo da prova, com 14 minutos, eu bati numa pedra e arrancou o pedal de freio. Aí eu não tinha tempo para arrumar, não tinha nenhum neutro longo. Eu fui até o neutro principal, que deu cento e poucos quilômetros de prova, eu fui sem freio. Mas consegui andar bem, consegui vencer o dia de ontem. Hoje, no dia de hoje, andei bem na parte da manhã e no final, na metade da tarde, eu caí num buraco. Fiquei dois minutos no buraco, me atrapalhou um pouco o dia, mas deu tudo certo. No final, eu consegui ganhar a prova ainda, no geral. Agora, você veio com tudo para o brasileiro, né? Desde o ano passado, você está incomodando muito, né? Como é que você está no Campeonato Brasileiro esse ano? Eu estava em terceiro até aqui, aí venci a etapa de ontem. Hoje, eu fiz um terceiro. Provavelmente, eu pulo para o segundo, mas próximo do líder. Eu tive um pouco de diferença do líder. Isso é para encher de orgulho o estado do Paraná, né? Ah, que bom! Eu também me encho de orgulho, tenho treinado bastante, mas está, se Deus quiser, no final do campeonato vai dar tudo certo. Vamos tentar brigar lá. É mais uma etapa do brasileiro. Graças a Deus, consegui fazer uma boa prova, sair com um bom estado. Ontem foi um dia mais técnico, no meu ponto de vista. Era um dia, tinha muita trilha, média puxada, não tinha muito neutro. Então, se atrasava, não conseguia tirar o tempo inteiro acelerando. E comecei a pegar bastante tráfego e prejudicou um pouco. Mas, entre os sênios, eu consegui me andar bem e consegui ganhar o dia. Hoje foi um dia mais, um trilha um pouquinho mais técnica, só que tinha neutro, tinha lugar para se recuperar. Então, foi um dia mais disputado. E, também, graças a Deus, consegui bem e consegui ganhar o dia também. E, aqui em União da Vitória, eu gosto muito de andar aqui. Foi a primeira vez que cheguei no primeiro lugar, que foi no meu estado para mim, foi aqui em União da Vitória. Então, eu tenho uma lembrança boa daqui. E hoje você caiu também ou passou batido? Não, caí sim na etapa da tarde. Agora, tinha um lacinho, um balaio ali. Eu entrei, estava meio atrasado, entrei olhando a planilha, não olhei a trilha e caí num buraco lá e entortei o guidão e saí com 25 anos atrasado. Não é porque é primeiro que não leva tombo, né? Não, não, não. Diferente. Se é primeiro, é quinto, cai do mesmo jeito. A windura é o meu hobby, meu passatempo. Como a grande maioria dos cidadãos, um gosta de pescar, outro gosta de ir para a balada e outro gosta de jogar futebol. E o windura é o meu hobby, é o que eu faço para me divertir. A gente tem que se preparar muito, condicionamento físico, dedicação, empenho, treino. O treino é uma coisa fundamental. Tem que treinar muito e se dedicar ao esporte, você quer ter um bom resultado. Sem dúvidas, as modalidades off-road são radicais. E o enduro não está na lista dos mais praticados por mulheres. Mas elas estão ali também. E fazendo bonito. A Línea é uma delas. Exemplo de que o enduro é possível para mulheres. 200 pilotos desses 200, só 4 mulheres. É, a pessoa se assusta, a mulherada se assusta um pouco por o enduro, por ser difícil. Mas eu acho que o enduro fim, ele tem bastante para chamar a mulherada. Porque é uma volta, tem como parar, descansar, tem como fazer apoio. Então eu acho que é bem legal para a mulherada vir, conhecer, né? Experimentar e ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. Dá para todo mundo fazer. Até a mulherada que faz velocross pode vir que vai gostar, que tem o cross-teste, né? Vencer os desafios, concluir uma prova e mostrar para você mesmo que você foi capaz. Nem sempre o pódio é o objetivo principal. Quando a gente faz a prova, acho que o olho fica estanhado. A gente fica meio assustado. Mas nada comparável com a alegria de ter concluído. O segredo é resistência, não desistir. Tem que ir sofrendo, cansando, tocando, acelerando. Aliás, como é na vida também. Na vida, às vezes, a gente mora na praia porque desiste. Não pode desistir. Tem que ir em frente. E não saia daí. O Sport Time tem muito mais motociclismo off-road. A gente volta já. Se você nasceu para ser radical, a X-Tor nasceu para você. X-Tor, a única loja do Brasil especializada em equipamentos de proteção e acessórios para esportes extremos. Variedade e os menores preços, com entrega em todo o território nacional. Pratique sua loucura seguro. X-Tor, proteção extrema para esportes extremos. Instituto de Beleza François. Seu bem-estar é o nosso compromisso. Conheça nossos serviços e surpreenda-se. Nossa equipe vai muito além do profissionalismo. Dedicação e carinho fazem parte do nosso trabalho. Venha nos visitar. Rua Mintas de Barros, 333. Bem ao lado da Reitoria. Fone 3363-4323. Instituto de Beleza François. E você, nada! A dica de hoje é, quando você for para águas desconhecidas, não vá sozinho. É importante que uma pessoa ajude a cuidar da segurança da outra. Em águas desconhecidas, como lagoas, represas, cachoeira ou mar, procure não mergulhar de cabeça. Se você não tiver conhecimento da profundidade, você pode sofrer uma lesão definitiva na coluna, o que vai alterar completamente sua qualidade de vida. Apoio. Amaral Natação. A única com sete piscinas. Se o seu público-alvo é quem gosta de esportes, sua marca precisa estar aqui. Uma oportunidade de se comunicar diretamente com seu consumidor. Ligue 99193583 ou envie e-mail para contato arroba sporttime.com.br 2 meses do final 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 do final. Legenda por Sônia Ruberti